A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que lança, liga! Passa por ele! Passa por dois! Tá vendo que o Deus é abusado! Vier! Olha o perigo! Segura aqui, meu! Sujirado, Ninemas! Só assim para ele Mojavich Cabeçada! Chega junto! Zandrota Olha o perigo! Tiro de canto! Que chute! A bola passa arraspando! Prepara-se para a cobrança! Afasta a zaga! Vai driblar! Vai driblar! Não está sozinho! Não está sozinho! Pesamento! Que bola! Vai driblar! 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 Olha o perigo!